É difícil um motorista que não tenha passado por um perrengue na T9 em dia de chuva Ou pelo menos não tenha visto uma situação complicada Chegou lá, o carro apagou lá no meio, também nas baixadas aqui, alaga bastante Já vi pessoas, a gente correu já para socorrer, já amigos que estavam sendo arrastados A base deste ponto de ônibus está cheia de buracos O lixo trazido na enxurrada na chuva de terça-feira ficou preso na parada A boca de lobo também ficou entupida de galhos e até um pneu ficou preso no bueiro Dezenas de bocas de lobo no Jardim Planalto não aguentam o volume d'água O lixo fica preso na grade de proteção, quando tem a grade Algumas bocas de lobo não tem A dona Vilma acredita que a enxurrada pode levar uma pessoa literalmente para o buraco Um ali, que tem ali, ela cabe esse rapaz em pé Durante a chuva, a T9 teve um desfile de problemas No maior deles, perto do córrego Cascavel, um carro quase foi arrastado pela enxurrada Preso na correnteza, por pouco não acabou encoberto pela água Dentro estavam um homem de 55 anos e uma idosa de 80 Foram salvos por pessoas que estavam por perto A enxurrada estava forte e quatro pessoas decidiram socorrer os dois ocupantes Eles fizeram uma corrente humana e depois de um bom tempo conseguiram resgatar os dois O momento foi de muita tensão Não está dando conta Eles começaram a pedir ajuda, o carro começou a descer com a enxurrada Me agarrei a barra de ferro que tem aqui e Deus me deu força para continuar aqui Depois do susto, o carro foi levado por um guincho e o homem e a mulher foram embora sem nenhum arranhão Os meninos abraçaram ele depois que resgataram eles Eles ficaram com muito medo de perder o carro, mas graças a Deus o carro não foi junto com a enxurrada Já esse pit dog também na T9 ficou alagado O vento derrubou várias cadeiras e parte do teto ficou solto O trânsito ficou caótico em vários bairros Na marginal Botafogo, abaixo do viaduto da avenida Jamel Cecílio O motorista de um carro ficou ilhado sem conseguir sair do lugar O cara está em cima do carro lá, está preso Olha o canto de água que inundou Olha lá